Ae! Minha ex-patroa, minha rainha, minha colega. Quem sabe, quem sabe, vamos. Como passa o tempo. Meu amor, quando me veja, vejo o mundo remirar. Vejo o céu aqui na terra e a terra voar. Os seus lábios têm o mel, que a abelha tira da flor. Eu sou pobre, 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 mas é meu o céu. Quem tem amor, peça a Deus pra seu bem, te amar de verdade. Para mais tarde não ter desencanto e chorar de saudade. Quem foi na vida que teve um amor. E esse amor sem razão te deixou. Que até hoje não guarde no peito a marca da dor. Quem sabe. Larararim. 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 É com você mesmo. Larararim. Larararim. Lararim. Mar Rosotta. Há, 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 há. Bá, há, 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 há. Quem tem amor, peça a Deus pra seu bem. Que amar te verão Para bastar de não ter desenho E chorar de saudade Quem foi na vida que teve o amor E esse amor sem razão te deixou Que até hoje não guarde no peito A marca da dor Eu quero dizer para vocês Eu quero dizer para vocês Não vai arrumar um jeito Seu marido vem aqui e me quebra a cara Olha aqui Eu ontem fiquei conhecendo A nossa fera do acordeon O do sax O adeúdo eu já fiz uma apresentação com ele E fizemos um ensaiozinho rápido Porque no turmaio a partir de agora Comecei que as coisas vão ficar muito boas Vai vir que as coisas vão ficar tranquilas Só na praça pública vou vender três Aliás, falar nisso Meu CD vem na porta Quem quiser comprar dezinho Dezinho, dezinho Não vem pedir de graça não Dezinho E aí A gente vai vender pra caramba Vamos para Moisés Vamos de Valdir A gente vai vender pra caramba 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 Obrigado.